E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 20, que ele intitulou Psicometria. E agora ele vai nos falar sobre a interdependência do médium. André Luiz nos fala assim. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçado convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. E ele fala que da psicometria, mas é muito interessante a gente pensar nessa atividade coletiva, no exercício da mediunidade. Por quê, meus amigos? Vimos, em capítulos anteriores, a segurança do grupo. A própria questão, e a André Luiz, desculpe, Leão Deni, na obra No Invisível, ele fala bem, não é? Dessa questão da sintonia, da afinidade entre os participantes do grupo. Sem contar a força da oração coletiva, do trabalho coletivo, da união em torno de propósito, aquilo que Kardec chamou de a comunhão de pensamentos. E em A Gênese, quando Kardec, no capítulo 14, ele fala sobre os fluidos, Fica bem claro isso, né? Dessa necessidade da harmonia fluídica para que o trabalho ocorra. E, em conjunto, é muito interessante, por quê? Fica mais, os objetivos ficam mais claros, a observação do desenvolvimento do fenômeno também fica muito bom, porque, a partir daí, cada um com a sua experiência, cada um com a sua visão, né? Cada um observando uma angulação poderá fazer com que o fenômeno se torne mais proveitoso. E essa avaliação, né? Sempre levando, assim, tendo em vista o objetivo do trabalho. A gente sempre fala avaliar, é ver o objetivo. Então, aquelas pessoas, se ela foi boa, foi ruim, não. Qual era o objetivo da tarefa? E é nessa hora, se a tarefa é mediúnica, tem que haver a ligação com os benfeitores espirituais da casa. Eu lembro, no momento, né? Em que a casa de Leandeni era menor, eram poucos grupos, dois grupos de atividade mediúnica, os espíritos, antes de começar a reunião, eles falavam, hoje nós traremos um grupo de espíritos e necessitamos, e aí ele falava, né? Do apoio e da fala, quer dizer, dava uma orientação. E, ao final do trabalho, havia aquela própria mensagem do plano espiritual. À medida que o tempo passou, o trabalho cresceu muito, somos muitos grupos, né? Então, a gente sabe que o objetivo, por exemplo, do atendimento espiritual é socorrer. Socorrer, amparar. E amparar quem? Amparar o espírito que chega, o primeiro, socorrer o endereço e socorrer o próprio médium, né? Porque no momento em que há a ligação, em que há o fenômeno, alguma coisa fica ali, registro no próprio médium, né? Então, é necessária essa atividade intensa de socorro e de atenção, né? E, no final, cada um dos médiums fala como sentiu. Aqui, ele vai falando da psicometria, que é um trabalho, assim, de leitura, né? De discernimento do que está acontecendo ali naquele momento. Então, ele fala o seguinte, né? É forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Igualmente aí, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação. E aí, ele fala igualmente, quer dizer, em outras tarefas também, o médium está assim. E isso, meus queridos, é uma grande chamada naquele momento em que o médium se acha tão bom, tão bom, que ele pode atuar sozinho, que ele não precisa de ninguém. E, às vezes, ele até fala assim, não, mas sou eu o meu guia, né? Mas e aí, gente? Será que a ligação é sempre perfeita? Será sempre o guia que estará ali? Será que algum de nós é isento de enganos? E até na própria variação de humor, na variação de pensamento, de sentimentos, de ideais, naquele dia, a gente pode não ter se preparado convenientemente. Naquele dia, a gente pode ter tido um desvio de caminho, um desvio de rota. Naquele dia, a gente pode não ter estado bem. E aí, naquele momento, a sintonia se torna mais difícil e, às vezes, até dependendo da situação, há uma impossibilidade de se estabelecer uma sintonia com o guia. E aí, um outro espírito que está naquela faixa que nós vibravamos pode se apresentar. E como naquele momento nós, muitas vezes, estamos confusos, a gente não consegue discernir se é o guia realmente. Mas, quando é em grupo, alguém do grupo pode falar assim, houve uma diferença. Houve uma diferença no tom vibratório. Houve uma diferença na forma de abordagem. E aí, nesse momento, a questão do guia, a questão da identidade, e a questão até da produtividade, ela pode ser consertada, né? Ela pode voltar à direção. O médium pode ter até ali um grande chamado para o seu processo de vigilância, para o seu processo de despertamento. E isso vai ser útil para todo mundo, para todos nós, né? E ele continua dizendo. E como é fartamente compreensível, se os companheiros desencarnados ou encarnados da operação a realizar, não guardam entre si os ascendentes da harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento mediúnico, somente em circunstâncias muito especiais, não se deixará influenciar pelos elementos discordantes, invalidando-se desse modo qualquer possibilidade de êxito nos tentamos empreendidos. Então, é aquela situação, né? O médium está ali, está junto com uma pessoa, que não é equipe mediúnica, que é alguém que chega ali para querer saber se é possível o fenômeno, ou querer identificar alguma coisa, ou querer achar o rumo de algo que está perdido, seja lá o interesse que for. Mas, se essa pessoa está envolvida na psicosfera do medo, da dúvida, da incompreensão, vai ser muito difícil o médium superar essas dificuldades todas, né? Para exercer com liberdade a tarefa. Então, por quê? Porque aquilo é um elemento discordante. E nenhum de nós, vamos colocar assim com clareza, né? Que somos médium simples, a gente tem a perfeita segurança. A gente não tem essa perfeita segurança. Isso faz com que, muitas vezes, nós nos comprometamos, né? Nessa tarefa particularizada. Já na casa espírita, não. Na casa espírita, nós encontramos a estrutura, nós encontramos a plataforma, né? Nós encontramos a beleza, a beleza mesmo, do apoio fraternal. Na verdade, na casa espírita, a gente quer até que fique assim, que tudo ocorra bem. Que o fenômeno possa ocorrer de uma forma tranquila, de uma forma fraterna, sem grandes atropelos. Então, a gente começa a ter essa percepção mais clara, a gente começa a ter a ideia de conjunto, a ideia de equipe, e sem pensar numa outra questão, meus queridos. Os encarnados estão juntos, não estão? Os desencarnados também. Então, a comunhão se forma, não é só entre o grupo encarnado, os desencarnados também estão juntos. Dentro do objetivo e dentro daquilo que Kardec chama, da coluna de espíritos que dirige aquela casa, o que dirige aquele setor que está dentro daquele objetivo. Então, ele coloca, continua André Luiz falando, nesse campo, as formas pensamentos adquirem fundamental importância. Porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção. E aí a gente viu, com Bozano, nos enigmas da psicometria, essa questão, não é, gente? O objeto, ele foi tocado por alguém, ou ele foi visto por alguém, ele mereceu a atenção de alguém. E é essa atenção que cria a impregnação. Por isso, meus amigos, a gente vê que é tão difícil desapegar, não é? A gente estava pensando aqui, uma das questões da desorganização, que é o apego, não é? O apego atrapalha muito para a gente conseguir organizar. Porque se você tem só o que usa, o que precisa, com certeza a organização é mais fácil. E aí eu estava pensando, porque nesse período em que estivemos muito em casa, a gente gastou menos roupas, a gente gastou menos calçadas, tudo isso. E alguns de nós ainda compramos ou ganhamos algumas peças. E aí eu estava olhando, e está na hora de começar a tirar peças, porque daqui a pouco já vai começar a ficar tudo embaralhado, vai ficar coisa acumulada. E aí a gente vai ter que parar para fazer o quê, né, gente? Para ver, fazer a seleção. Isso também é na nossa vida mediúnica. E é interessante, porque antes eu pensava que era necessário tocar no objeto. E aqui ele está falando que você foi alvo de particularizada atenção. Então, tudo que eu tenho uma atenção particularizada pode ser pelo olhar, pode ser pelo tato, né? Pode ser pelo olfato. De qualquer jeito, aquilo passou a fazer parte do meu imaginário, da minha atenção, tudo isso. Então, tem uma impregnação e está a minha marca lá. É muito interessante isso, né? E aí a gente viu o caso do anel, né? Muito lindo o caso do anel. Então, foi algo que a filha trazia com carinho, mas na verdade esteve com a mãe, né? Foi um objeto, e objeto mesmo, de particularizada atenção. E daí a nossa Edith Médio conseguiu fazer o trabalho da psicometria. Bem, amigos, estamos então aqui pelas ondas amadas, né? Da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo, que é o do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, através do próprio André Luiz e Valdo Vieira. E no capítulo 20º, que fala sobre psicometria. E estamos no texto em que ele fala dessa interdependência do médium. E aí a gente lembra, no caso, né? Do senhor Jones, que ele apresenta à senhora Edith, né? O objeto, que elas chamam de amostras. Então, na verdade, olha só, o trabalho está sendo realizado em conjunto. Ela como médium, ele manda a amostra, ela escreve o que ela sente, ele manda o resultado para ver se é um confronto ou não. Então, há uma ligação, sem contar dos guias, né? Que estavam ali, porque ninguém reencarna numa condição dessa mediunidade experimental, por acaso. Sempre tem um porquê. Então, ele vem dizendo aqui, no Enigma da Psicometria, Ernesto Bozzano, no quarto caso, ele fala assim. Com este caso, que figura no relatório da senhora Edith Raul Thorne, na revista Light, 1904, página 197, abordamos uma nova categoria de experiências, ainda mais misteriosas. De vez que o objeto psicometrado coloca a sensitiva em relação com a mentalidade animal. Olha aí, interessante, gente. Entre as espécimes remetidas pelo senhor Jones, a dita senhorita, achava-se uma pena arrancada, a asa de um pombo correio, no momento justo do seu retorno ao pombal, depois de haver feito um longo voo. A sensitiva prende logo. Essa pena esteve encerrada num ambiente muito apertado, um cesto. O pequeno corpo do seu dono é qual feixe de nervos, cujas vibrações o fazem parecer trêmulo. Mas a verdade é que ele não treme de medo. E se bem que esteve encerrado no cesto, parece ter a compreensão de que será sem demora libertado. Viaja por caminho de ferro, pois estou sentindo as trepitações do comboio. E aí o senhor Jones fala assim, trata-se da pena de um pombo que, para servir a essas experiências, foi medido num cesto e despachado para Fernhall e Rochester. Para regressar a Gornaúde, devia a ele percorrer 20 milhas em linha reta, o que fez no tempo previsto. A pena foi arrancada logo após a volta. E aí continua a senhora Edith falando. Livre do cárcere, eu e no que vou agora, alto, descrevendo inúmeros círculos. Toda a vontade, como se lhe concentra nas asas, acionada por grandes nervos propulsores, e todos eles dirigidos por seu pequenino cérebro. E sobe, e sobe, tanto que parece encaminhar-se para o sol. E aí, o senhor Jones fala, é um traço bem característico desse pombo, que de outro se distingue pela altura do voo. A voar sempre mais alto, não sabe ainda onde paira, e tudo que rodeia parece novidade. E aí, o senhor Jones fala, de fato, trata-se de localidade absolutamente desconhecida desse pombo, jamais lançado para aquelas bandas. E aí, continua a senhora Edith a falar, nessa trepidação nervosa, vai ele subindo sempre, até entrar de repente em contato com uma força sutil, ou corrente magnética, que o põe em correspondência com seu pombal. E nesse instante, a sensitiva percebe, com a mentalidade do animal, um meio dos mais minúsculos, o interior do pombal, onde se encontra o punhado de ervilhas numa tigela com água. Ela sente que essa imagem pictográfica da casinhola distante se integrou no pombo naquele momento. Ele percebe a corrente magnética, mas enquanto não se julga seguro do contato dessas vibrações sutis, parece experimentar como que uma ansiedade nervosa. Desde, porém, que o contato se estabeleceu, vai-se-lhe aquela ansiedade, readquire confiança, executa algumas evoluções, e voa em flecha na direção do pombal. Parece que se despreocupa de fixar os pontos de referência na paisagem que ele fica por baixo. E concentra-se todo no propósito de guardar a zona sulcada pela corrente magnética. todavia, ao pairar sobre uma cidade, as diretivas no percurso se lhe tornam mais dificultosas, porque aí as vibrações magnéticas se confundem com as vibrações sônicas que se elevam da cidade. Daí resulta que, não podendo se ar-se inteiramente no magnétimo terrestre, ele procura pontos de referência, tais como as setas das torres, os cataventos, as chaminés das fábricas, de que ele possui visão açar nítida, o que demonstra a esplêndida objetiva natural constituída pelos olhos das aves. Agora, o pombo atravessa a nuvem espessa, não de fumaça, e instintivamente acelera o voo, porque a friagem do ar era efeito lhe torna mais difícil a respiração. E aí o Sr. Jones fala assim, Exato! Nessa manhã, o tempo não era bom. O céu se coalhava intermitentemente de grossas nuvens, que correm sentido contrário ao voo. E aí ela continua. Ao aproximar-se do pouso, o pombo torna-se como que indeciso. Porque houve apitos agudos de todos os lados. E é interessante que ela diz que o pombo fica meio perdido, né? Com muito medo de entrar em outro pombal. E tem uns meninos que o espreitam no sentido de capturar, né? E parece que isso já aconteceu. E aí o Sr. Jones falou, Está certo! Esse pombo foi uma vez capturado por um criador que o manteve prisioneiro há algumas semanas. Aqui os criadores são legiões e todos mais ou menos se empenham em capturar os pombo dos colegas. E aí ela pergunta, Haverá, nas proximidades do pompal, dois gatos? Um de pelo rajado e outro de focinho preto com malhas brancas? É que ambos infundem grande ansiedade ao próprio pombo. E aí um pormenor autêntico, disse o Sr. Jones. Existe aqui um gato rajado, cinzento, e outro preto e branco. Ambos vivendo da pilhagem em torno dos pombais. Esses felinos não preocupam só os pombos, mas também os donos dele. Então, gente, o Bozano fala que nesse caso aqui exposto, né, a gente nota em primeiro lugar a revelação atrás, a saída interessante de uma zona sulcada por uma corrente magnética terrena, na qual entraria em contato os pombos correios, a fim de se orientar e regular o regresso. Contato que, tão logo estabelecido, faria surgir a função subjetiva e imagens representativas e pictográficas da moradia distante, indicativa da região própria, né, para atingi-lo. Então, é muito interessante que aqui é com um animal, é com a pena de um animal, né, e aí a gente começa a lembrar do nosso estudo do Livro dos Espíritos dos Três Reinos, do cuidado que existe com a criação e a gente pode pensar até um pouquinho nessa impregnação que a gente faz com os nossos animais domésticos, né, com certeza eles levam o nosso carinho, levam a nossa amizade, mas também eles têm a impregnação do lar. Por isso, é que muitas vezes o animal enferma, é muitas vezes chega alguém, um animal recente, né, e recente com um, recente com outro, agrada a um e não agrada a outro, né, e aí o André Luiz, ele acaba esse capítulo, quando ele está falando, esse item da interdependência do médium, ele fala assim, quem apresenta ao psicômetro um pertence de antepassados, na maioria das vezes ele invocou a memória e com isso, quando não tem atraído para o objeto o interesse afetivo no plano espiritual, terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos à reminiscência de que dispõe, estabelecendo assim recurso de indução para que as percepções ultrassensoriais do médium se lhe coloquem no campo vibratório correspondente. Então, isso é muito interessante, né, quando eu vou levar, se eu vou pedir, e aí eu comecei a trazer para um outro campo que é o de pedido de notícias. Às vezes, alguém fala assim, pede notícia, você vai ao centro? Pede notícia lá do meu parente. E aí a pessoa pede de qualquer jeito, né, escreve lá o nome, endereço, e quase sempre nas casas pedem assim, a data da desencarnação, o local em que a criatura desencarnou. Por quê, gente? São pontos de referência para os espíritos irem lá e ainda dependendo da captação, da sensibilidade do médium que vai passar a mensagem. Então, a gente às vezes analisa muito, né, me perdoem, meus amigos, mas eu vejo muitas vezes as pessoas pedindo notícia duas, três vezes, quatro vezes, cinco vezes por ano, né, ah, tive outra notícia, tive outra notícia, e a gente não avalia o trabalho que há para a espiritualidade fazer, a questão da tarefa do médium especializado nesse setor, e também, né, gente, a autonomia de quem foi para a vida espiritual. Porque quem está na vida espiritual, ele não vai ficar na nossa total dependência para para dar notícia, não é só isso. Alguém ficaria parado, ah, perguntou por mim, eu vou falar, não. Eles têm o desenvolvimento, uma sociedade na vida espiritual, há trabalho a fazer, e a gente muitas vezes fica muito preocupado, né, nessa informação, como muito, até querendo confirmar para nós mesmos a ideia da imortalidade, está vivo, está bem. É claro que no primeiro momento é naturalíssimo que queiramos essa informação, mas a partir daí, a gente já tem falado muito nessa questão no conversão sobre a mediunidade, a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a, vamos dizer assim, a raciocinar, a gente tem que começar a trabalhar o recurso da oração, a gente tem que trabalhar o desapego da curiosidade, não é o desapego afetivo, não, o desapego da curiosidade para que o outro continue seu trabalho e nós também continuemos com o nosso, que é muito importante, quanta coisa a gente pode fazer na intenção, na lembrança, no carinho, no respeito daquela pessoa que partiu. Então, trabalhemos, oremos, estudemos, vamos dar continuidade a tudo aquilo que nós aprendemos como um bom exemplo, e com toda certeza, ficaremos bem, ficaremos em paz e a nossa paz chegará até eles inexoravelmente. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Deusa Nogueira issions por T funktionais E. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio Muita paz de Lot pentru as E. E. A Rádio Rio de Janeiro a- Ill